Budei um Buda Budei um Buda em cima do criado, um mudo da minha casinha Eu quero ver se a minha sorte muda, se a minha sorte muda Estão dizendo que o Buda dá sorte que lhe bateu a morte Goste quem não goste, minha sorte tem que mudar A minha sorte tem que mudar Mas vejam só vocês, até cair de produção Preciso de alguém pra me estender a mão Mas se não pintar, preciso até me segurar E só o Buda pode me ajudar Viva o Buda, o Buda vai me ajudar Viva o Buda, o Buda vai me ajudar Viva o Buda, o Buda vai me ajudar Viva o Buda Zé, o Buda vai me ajudar Viva o Buda Zé, o Buda vai me ajudar O Buda vai me ajudar Sibaut Buda O Buda vai me ajudar Sibaut Buda O Buda vai me ajudar Viva o Buda, o Buda vai me ajudar Viva o Buda vai me ajudar